Carol, meu amor, por que você fez isso comigo? Foi a minha última pergunta para ela. Eu não imaginava que essa seria a nossa despedida. Eu perdi a minha filha querida, amada e linda. Ela me ensinou que o amor é o que me sustenta todos os dias. No amar de hoje, em especial ao Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio, vamos conversar com a Tatiana, que infelizmente perdeu sua filha Carolina. Aos 15 anos, Carol cometeu suicídio após entrar em depressão. Tati vai contar toda a sua trajetória com a filha e como luta todos os dias para continuar seguindo em frente. Tati, muito obrigada por ter vindo até o programa. Assim, gratidão mesmo. Primeiro pela tua força, pela tua coragem, por querer dividir a tua intimidade com tantas outras mães e pessoas que assistem a gente. Obrigada você pelo convite. Espero realmente, com a minha história, com a história da Carol, poder passar e ajudar algumas mães com o que elas vêm passando hoje. Eu sei que tem muita gente que me procura pedindo ajuda, pedindo conselhos e eu me sinto preparada. Estou muito, muito honrada mesmo que você veio. Eu trato cada história aqui com o maior respeito e aprendo muito com vocês. Vamos falar da Carol, que era filha única, uma menina maravilhosa, de coração lindo. Enfim, todas as qualidades que a gente sonha num filho. E você sempre sonhou em ser mãe? Logo que você casou, você quis engravidar? É, a Carol, ela foi uma filha que, ela não foi programada, o caso é muito nova né, mas ela foi uma filha muito querida. A Carol era linda, a Carolina era meiga, a Carolina era inteligente. Aonde ela chegava, ela conversava, ela fazia amizade. Como é que era o relacionamento de vocês duas da infância, da primeira infância até a adolescência quando ela partiu? Eu me separei do pai dela, ela tinha dois anos, então nós tínhamos uma guarda compartilhada. E ela ficava alguns dias da semana com o pai e finais da semana comigo. E a gente se dava muito bem, ela era muito apegada a mim, ela tinha muitos ciúmes de mim. Ela tinha uns ciúmes assim, que eu falava, meu Deus, ela me quer pra ela, de verdade. Sempre muito educada, sempre entendeu o meu lado que eu precisava trabalhar. E ela sempre me escrevia cartas falando que ela tinha estudado sobre tantas mulheres e a mulher que ela mais admirava era eu. E ela me deixou isso numa carta. Você comentou aqui como a Carol era inteligente, meiga, o orgulho que você tinha dela. Quando e como que o comportamento dela começou a te ligar um alerta, a te preocupar, Tati? O comportamento da Carolina começou a me alertar aos 13 anos e eu não consegui identificar isso em casa. Eu fui, na verdade, chamada na escola a primeira vez e a professora falou, olha, você já viu os pulsos da Carolina? E eu falei, não. E Carolina usava muitas pulseiras, né? Ela tinha 13 anos e aí eu cheguei em casa e eu falei pra ela, Carol, deixa eu ver seus braços. E ela levou um susto. E aí quando eu vi que eu puxei as pulseiras, eu vi que ela tinha se cortado. Você não tinha visto isso antes? Eu não tinha percebido. Nem sangue na casa, nada? Nada, nada. Nenhum comportamento que me alertasse e falava, peraí, tá acontecendo alguma coisa, eu preciso ter mais atenção. Não. Ela era uma menina normal. Ela me falou na época assim, mãe, não, isso aqui foi brincadeira de escola e eu sem ter nenhum tipo de conhecimento. Porque isso nunca tinha acontecido na minha família. Eu não tinha conhecido uma amiga que tinha um filho que tivesse um transtorno como o da minha filha ou uma depressão. Eu era leiga. Então... A única coisa que te falaram na escola quando te chamaram foi dos pulsos. Não te alertaram sobre um comportamento depressivo, agressivo? Nada. Nada. Foi apenas isso. Foi. E quando te falaram do pulso dela, te ligou um alerta de procurar um psiquiatra ou também não? Sim. Assim que ela me mostrou, eu procurei uma psicóloga. Não fui no psiquiatra, procurei uma psicóloga. Ela começou a passar com a psicóloga. E o primeiro feedback da psicóloga comigo foi que era uma depressão simples. De adolescência. De adolescência. Na sua casa, com familiares, com amigos mais próximos, ela demonstra, ela ficava no quarto escuro, ela dava sinais ou era uma adolescente que ia pra escola, tinha as questões normais e isso? Exatamente. Ela ia pra escola normal, ela era uma menina extremamente inteligente, então as notas dela eram todas altas. Em casa, ela ficava no quarto, muito no celular, né? No quarto. Mas assim, eu tinha até essa preocupação de ver o que ela tava vendo. Então assim, às vezes ela ia tomar banho, alguma coisa, eu pegava o telefone pra dar uma olhada, pra ver se tinha algum... Alguma... Nada. Nada. Nem drogas. Nada, nunca. Como é que era o comportamento da Carol na escola com os amigos? Porque teve um momento que eu vi aqui que ela trocou de escola. Então eu queria que você contasse como é que foi nessa primeira escola, por que que ela pediu pra trocar de escola e o que que aconteceu na segunda escola. Ela sempre estudou numa escola de bairro, né? Então era uma escola pequena. Então quando ela terminou o nono ano, ela quis pra uma escola maior. Como a gente sempre faz o que o filho pede, mesmo quando a gente não tem vontade, a gente fala, ah, mas vai ser bom, ah, né? Ela quer, poxa, vamos dar essa oportunidade. Ela já não tinha mais se cortado. Na escola que ela tava, o comportamento dela também tinha sido normal. Então a gente acabou deixando ela ir pra uma escola maior. E aí ela começou a conhecer pessoas com comportamentos e questionamentos totalmente diferentes dela. Então o que que eu senti como mãe? Que ela foi pro mundo que ela desconhecia. Mas você acha que o fato dos amigos, colegas terem opiniões diferentes, influenciou o que na depressão que ela já vinha trazendo? Eu acho que potencializou. Por quê? Porque ela começou a ter uma cobrança, por exemplo, da forma de se vestir. Ela tinha uma rotina de sair da escola e ir pra casa. Essa rotina os amigos já não tinham. Ela não fazia atividades extracurriculares? Não tinha esporte, aulas? Tudo na escola. Ela ficava período integral na escola. E aí? E aí ela fazia academia, porque ela queria, mas também não tinha. Ela começou a perder o desinteresse. Daí foi aí que eu comecei a perceber que alguma coisa tava diferente nela. Isso com 14? Com 14. Com 14. Aí ela saia da escola e ia pra casa? Pra casa. E eu controlava no celular. Então assim, Mariana, pra você ver como que a gente não tem o controle, mesmo a gente achando que tem o controle. Ela saia da escola e eu pedia localização. Então assim, eu acompanhava. Quando eu via que ela tava muito tempo sem chegar em casa, eu ligava. Até ela não tinha me apresentado nenhum comportamento. O primeiro comportamento dela que eu falei, tem alguma coisa muito séria acontecendo? Foi que ela começou a ficar mais agressiva comigo. Com você? Isso. Com 15 anos, quando ela tava nessa mesma escola, ela começou a namorar. Conheci um menino de boa família, né? Os pais me pareciam pessoas honestas, enfim. E comecei a perceber que ela começou a ficar feliz com aquilo. Então eu falei, ah, acho que a Carolina tá bem, né? Passava-se algum tempo, ela começou a ter comportamentos mais diferentes. Por exemplo, se preocupando menos com aparência, ficando mais dentro do quarto. E aí eu comecei a questionar, caramba, tá tudo bem? O que que tá acontecendo? Não, mãe, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas ela não me falava. E assim, o nosso grande, que eu falo que foi o meu grande erro, foi parar e prestar atenção no que tava acontecendo com a minha filha. Eu tava prestando atenção em tudo e na minha filha. Como assim? O que que você quer dizer em tudo e na minha filha? Eu chegava, por exemplo, do meu trabalho, eu tava preocupada se a minha casa tava limpa, se eu tinha almoço, se ela tinha ido pra escola, se ela tinha feito a aula, mas tudo junto. Eu não tinha um tempo, Mariana, de chegar e sentar com a minha filha no quarto e falar, me fala como foi seu dia. Tá. Me conta. E ela falava as coisas pra você? Vocês tinham essa coisa íntima? A gente conversava, mas ela não me contava. Aí o que aconteceu? Um dia eu tava trabalhando e meu telefone tocou e era a Carolina. E ela perguntou pra mim, mãe, você já tá chegando? Normal. Uma vez normal. Você já tá chegando? Eu falei, já. Daqui a pouco eu tô em casa, uns 20 minutos. E ela desligou e ligou de novo, só que ela já tava em pânico. E aí ela começou a gritar e eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada, né? Tá acontecendo alguma coisa com a Carolina. Eu liguei pro meu marido, né? Ele me pegou rapidamente e a gente chegou em casa e a Carolina tava desmaiada dentro do banheiro. Ela tava sem roupa. E eu levei um susto. Eu vi minha filha ali, mas assim, o que que tava acontecendo? O que que eu imaginei? Álcool? Droga? Não tinha. Ela não tinha sinais. Colocamos no carro, socorremos, enfim. Chegamos, conversamos com ela. E aí ela falou, mãe, tome remédio. Ela tava muito mal, mas já tinha feito mais de meia hora que ela tinha ingerido o medicamento. O que que ela tomou? O remédio pra quê? Ela tomou todos os remédios que ela encontrou. Todos. Chegando no hospital, o médico falou, olha, já não dá mais pra fazer a lavagem devido o tempo que ela tomou. Mas assim, mãe, você precisa procurar um psiquiatra. E isso foi feito. Uma semana depois eu marquei um psiquiatra e nós fomos. Foi eu, ela e a minha irmã. Entramos os três, conversamos com o médico. O médico falou assim, mãe, agora você vai se retirar e eu vou conversar com a Carol. O psiquiatra falou isso. O psiquiatra. E aí ficou uns 30 minutos conversando com a Carolina. Ele saiu e falou, Carol, agora você fica e a sua mãe entra. E ele começou a me falar, Tatiana, agora você vai pegar, você vai pra casa, você vai fazer a mala da Carolina e você vai internar ela hoje. Agora. Porque ela vai tentar novamente. Meu mundo ali, ele se abriu, porque assim, eu nunca tinha vivido aquilo. Como assim, minha filha de 15 anos vai ser internada numa clínica psiquiátrica? O que que vai acontecer com ela? O que que tá acontecendo? Quer dizer, os sinais estavam ali, às vezes não tão claros pra você ver. Exatamente. Mas ela já tava em sofrimento, né? Já tava. Ela tinha 15 anos nessa primeira tentativa do suicídio e aí ela foi internada nessa clínica psiquiátrica e por ela ser menor de idade, você ficou junto. Então foram 22 dias. Como é que foi o diagnóstico dela durante essa internação? Como é que se dá uma alta? Conta um pouco, né? É, a gente ficou 22 dias, porque como ela era menor, ela precisava de acompanhamento e... Ela topou aí? Ela começou a chorar. Eu lembro assim que ela chorava e falava, não mãe, nunca mais eu vou fazer isso. Eu falei, não mãe, vai com você. A mãe vai ficar junto com você. A gente vai sair dessas juntas. E ela foi. E ela foi. E ela era tão inocente. E ela era tão inteligente. E ela... Ela me aceitou e a gente foi. E eu fiquei com ela 22 dias. Era o dia inteiro de sessões de terapia, TO, imagino, respiração e tudo isso. Com medicação. Isso. Ela fazia terapia em grupo, sozinha, musicoterapia. Ela tinha atividades o dia inteiro. E eu não ficava junto. Eu estava sempre atrás dela, então assim, eu não entrava na sala pra que ela se sentisse à vontade. E eu ficava sempre esperando. Então, nos momentos que eles tinham de intervalo, foi quando eu ficava com ela, ela me contava e eu conversava. Só que aí também já entrou com a medicação. Esse psiquiatra que acompanhou ela na internação dela foi o que deu o transtorno que ela tinha, né? Que deu o diagnóstico. Então, ele me chamou e falou, olha, a Carolina, ela tem um transtorno de personalidade, borderline. Ele é gravíssimo. Só que assim, ele se potencializa na adolescência. Por quê? Porque ele, uma das características dele é a impulsividade. Então, assim, ela ia ficar muito mais impulsiva a qualquer coisa. Mas entrou com medicamento, medicamentos fortíssimos. A Carolina começou a engordar muito por causa do medicamento. Ficamos na clínica até o fim. E como que era essa alta? Ele dava alta, mas ela ficava em day clinic. Então, ela ia todo dia de manhã pra clínica, ficava o dia inteiro e a noite ela ia pra casa. E como é que ela estava nesse período? Você sentia que a terapia e o medicamento estava surtindo efeito? Então, eu sentia que ela estava, assim, por isso que eu sempre falo que ela era muito inteligente. A Carolina percebeu que o médico que estava fazendo o tratamento sabia o que ela tinha e o que ela pensava. Só que eu não sabia. Então, por que que eu te falo isso? Porque, assim, ela começou a fazer exatamente o que o médico falou. Então, assim, você tem que fazer essa terapia, você tem que tomar o remédio certinho, você tem que vir aqui depois da internação. E isso foi feito. Ela conciliava a terapia do dia com a escola, aí ela seguiu pra escola. Isso, é. A escola foi muito legal na época. Você contou o que aconteceu? Sim, eu fui até a escola, contei. Todas as atividades dela, eles me deram pra ela fazer na clínica, então ela tinha um tempo pra fazer na clínica. E o namorado? Se distanciou. E as amigas mais próximas? Me ligavam, perguntavam dela. Ela tinha uma turminha boa. Tinha uma turminha bonita, assim, sabe? Umas meninas bacanas, que você fala, poxa, que legal que elas estão preocupadas. E aí, teve um momento que ela falou assim pra mim, mãe, eu não quero mais. Eu não quero mais continuar com o médico, esse médico, eu quero que você troque. Aí eu falei assim, mas por que? Ela falou, ah, não mãe, eu não quero, eu não gosto mais dele, não sei o que. E aí, na minha preocupação, se eu não trocar de médico, ela não vai querer fazer as terapias. Então, eu não tenho saída, eu vou ter que trocar de médico. Aí, eu fui e procurei um profissional que tinha atendimento com adolescente, porque você também achar um psiquiatra, hoje, que trabalha com medicação com adolescente, é difícil. Então, você tem que ir mesmo procurando e até você achar um profissional. Continuou com a medicação, não parou a medicação. A gente trocou de profissional e aí ela começou aí com uma psicóloga nova, que ela quis trocar também, falei, tá bom, vamos trocar. E aí, ela começou aí na psicóloga e eu comecei a perceber que ela tava mais agressiva comigo, tava mais triste. E aí, a princípio, ela me falou que seria na escola. Que alguém tinha descoberto que ela tinha ficado internada e que tinha virado uma chapota. Um assunto. Falei, vamos, Carol, já estamos em agosto, vamos trocar de escola, fica tranquilo, a gente vai trocar de escola. O ano que vem você não vai mais para essa escola. Mariana, ela não dava sinais. Você não via minha filha chorar. Você não via minha filha se trancar no quarto e você escutar alguma coisa. Você não via mais ela cortada. Você não via. E as notas boas? Aí as notas começaram a cair. Tá. Mas aí, o que ela justificava? Ah, mãe, porque eu tomo remédio, o remédio me deixa sonolenta, eu não tô conseguindo estudar. Aí eu falei, não posso tirar o remédio. O remédio, tudo menos o remédio. Aí fomos para esse novo psiquiatra, conversei com ele e falei, Tatiana, então vamos fazer assim, vamos continuar com a medicação, ela vai continuar e eu vou acompanhando. E ela vai passar com uma psicóloga da clínica porque aí eu tenho o mesmo, a gente sempre vai estar conversando sobre o mesmo assunto. Eu como mãe, eu não sabia que profissional procurar para me ajudar a entender a doença da minha filha e que eu acho que isso é o mais difícil para as mães. Muito, muito. A mãe que tem um filho que tem um transtorno psiquiátrico, que tem uma depressão forte, ela também precisa procurar um profissional. A mãe precisa se fortalecer sempre, não só quando o filho ou a criança ou adolescente estão deprimidos, para a gente conseguir ajudar os nossos filhos. Exato. Com a experiência que eu tenho da maternidade solo e fazendo esse programa, eu já entendi que é muito não só sobre eles, é como a gente lida e ajuda. E para a gente ter a ferramenta para ajudar, a gente precisa se fortalecer. Exato. Nesse período, você estava mentalmente exausta porque vocês estavam brigando muito, ela estava muito agressiva. E você mencionou aqui que você estava perdida, sem saber a que recorrer. E a Carol não estava bem. Daí, em um determinado momento, vocês discutiram. O que aconteceu? Uma semana antes dela se acidentar, a gente teve uma briga porque ela foi para a escola e saiu da escola. E eu acompanhando a localização dela, via que ela não estava saindo, né? Não chegava em casa. E eu comecei. E a gente se tratava com muito carinho. Então, ela sempre, oi meu amor, onde você está? Oi amor, onde você já está? E ela falando, oi mãe, estou chegando em casa. Ligava em casa, ela não atendia. Eu falava, ela não está em casa. Só que assim, eu não queria que ela percebesse que eu estava controlando ela. Porque isso também faz mal para ele. Ah, você não confia em mim. Você acha que eu sempre vou fazer alguma coisa errada. E você começa a se sentir tão culpada porque você blinda demais o seu filho. Na segunda-feira, eu fui na psicóloga dela. E eu falei para a psicóloga, olha, o que eu posso fazer para ajudar a Carolina? Porque eu tenho percebido que ela está mais triste, ela está mais agressiva. Ela virou para mim e falou assim, Tatiana, deixe o dia da Carolina mais leve. E ela estava medicada ainda? Estava medicada. Pelo psiquiatra? Pelo psiquiatra. E eu controlando toda a medicação dela. Passaram-se uns dias, chegou o final de semana, eu fui com meu marido fazer um exame. E aí ela me ligou e a gente começou a conversar e trocar mensagens. Uma conversa normal. Desligou o telefone, era por volta de umas dez e trinta. Quando foi meio dia e trinta e cinco, eu tenho as mensagens guardadas. Ela começou a me mandar mensagem. Oi mãe, eu te amo, você é tudo para mim. Eu queria que você fosse um passarinho para te guardar numa gaiola e ter você só para mim. Olha, nunca se esqueça que eu vou estar do seu lado. Só que assim, Mariana, as mensagens eu não consegui entender que era uma despedida. Para mim era aquilo que a gente conversava, que ela era tudo para mim, eu era tudo para ela. Mas ela insistia em falar, mãe, eu te amo muito, você é tudo para mim. Nunca se esqueça que eu vou estar do seu lado. E eu respondia, você também é tudo para mim. Logo essa fase vai passar. E foi uma conversa normal. E aí você recebeu uma ligação que era para você correr para o hospital. É, eu recebi uma ligação falando que era para mim ir para o hospital, porque ela tinha se acidentado. Pessoal, o intuito desse programa, além de ser Setembro Amarelo, é alertar pais de adolescentes, filhos mais novos, mais velhos, de alguns sinais que os filhos podem estar em dor, em sofrimento, pedindo socorro. Em respeito à memória da Carol, em respeito à história da Tati, nós não vamos entrar em detalhes como a Carol faleceu, se suicidou, como foi o acidente. Essa parte do programa não vem ao caso. Nós vamos pular por vários motivos. E eu vou aqui agora conduzir com a Tati, contar para vocês como que foi da chegada da Tati ao hospital até o último encontro delas, mas preservando a memória da Carol e preservando os detalhes íntimos dessa história muito triste. Está todo mundo aqui na gravação muito triste, mas eu tenho muito respeito pelas mães que vêm aqui e é por isso que nós vamos manter e preservar essa parte da história. Tati, quando você recebeu o telefonema, a Carol já estava na UTI, você pôde ter um último encontro. Você gostaria de relatar como foi esse último encontro com a tua filha? Quando eu cheguei no hospital, ela já estava em cirurgia. Assim que ela saiu da cirurgia, o médico falou que ela iria para a UTI e que eu podia entrar para vê-la. E entrou eu e a minha mãe. Ela estava entubada. Não, ela ainda não estava entubada. Ela estava ainda tentando respirar sozinha. Eu entrei e vi minha filha, dei um beijo nela e falei para ela, minha filha, meu... Eu falei para ela, minha filha, por que você fez isso com a mãe? E aí a lágrima dela caiu. E aí ela se despediu de mim ali. Ela permaneceu na UTI ainda por três dias. Eu fiquei aos três dias do lado dela, segurando a mão dela. A gente recebeu muita visita de amigos da escola, de mães. Até que o médico, eles falaram que iam ter que fazer os últimos exames nela, né? E aí foi constatado que realmente ela tinha falecido. E ela faleceu com 15 anos. Vítima de uma doença terrível que se chama depressão. de um transtorno chamado borderline que é também muito forte. E eu sempre falo assim que o suicídio para uma criança que tem depressão, para um adolescente, ele é um pedido, o último pedido de socorro. Ela não queria tirar a vida dela porque ela sabia que ela me amava e eu amava muito ela. Ela era a coisa mais importante da minha vida. Não tem um dia que eu acordo sem pensar na minha filha. Não tem um dia que eu falo para Deus que eu queria um abraço. Que eu queria ver a porta da minha casa abrindo e ela colocando a mochila. Todos os dias eu queria isso. Só que ela queria tirar a dor dela que hoje... Mariana... Às vezes eu converso com uma amiga minha que tem filho e eu falo... Às vezes por uma hora eu sinto uma angústia, uma tristeza. E aquilo acaba comigo. Ela sentia aquilo 24 horas. E ela não podia falar para mim porque ela não queria me preocupar. Então assim... Às vezes os nossos filhos... Eles... A gente... Eles estão dando sinais e a gente às vezes tem uma vida tão corrida que a gente não para para chegar e perguntar... Como foi seu dia hoje, meu amor? Me conta. E eu lembro de um episódio que eu cheguei em casa do trabalho cansada, né? E a Carol estava em casa e eu entrei no quarto e falei... Poxa Carol, você nem arrumou o quarto hoje? E às vezes a gente está tão preocupada com tantas coisas que ela virou para mim... Ela estava chorando... E ela falou assim... Mãe, você nem perguntou como foi o meu dia hoje. E eu senti tanta dor. Tanta dor no meu coração hoje. E aí eu parei ali e falei... Peraí... Eu estou faltando com a minha filha. E eu tenho esse feedback que é assim... Mas você estava sendo mãe. Você estava educando. Você estava querendo o melhor. Mas assim... O que eu quero muito passar para as mães é assim... Conversem. Não cobrem tanto. Procurem uma ajuda de um profissional para você lidar com a doença do seu filho. Para você lidar com a fase da adolescência que é uma fase muito difícil para eles. A escola é muito difícil. Adolescentes hoje eles são muito maldosos uns com os outros, né? Eles têm uma cobrança muito grande. Então a gente precisa estar preparada. Porque a gente infelizmente não nasce com uma cartilha de mãe. Eu queria ter tido tempo para ter buscado essa ajuda. Tati... Eu tenho certeza que dentro do seu estado de espírito você fez o melhor que você pôde. Eu tenho certeza. Te falando de mãe para mãe aqui. Tati, depois de tudo que você passou, enfrentou e vai enfrentar o resto da vida. O que você diria que significa amor para você? Olha, o amor para mim se chama Carolina. A Carolina me faz forte todos os dias. Todos os dias que eu acordo eu penso na minha filha, eu penso no sorriso dela. Como ia ser bom? Hoje ela estaria com quase 20 anos. Então... Imagina, a minha filha ia estar na faculdade, ia estar viajando. Então eu me fortaleço porque eu aprendi que assim, no dia que eu me encontrar com ela... Mariana... Eu não sei... E aí eu não estou nem falando de religião, mas uma vez eu escutei um líder meu falando, eu perguntei para ele assim, por que comigo? Por que com a minha filha, né? Minha única filha. A filha que eu tomei. A filha que eu tanto fiz planos. E talvez os planos não eram não dela, eram meus. Eu queria tanta coisa para ela. Queria ter vivido tanta coisa que eu não vou viver. E ele falou para mim assim, no dia que você encontrar com Deus, você vai entender. Porque você vai encontrar com ele, ele vai te falar e aí você vai encontrar com ela. Então é... O amor para mim é isso. É esperar. É viver um dia atrás do outro. E eu tenho certeza que é ela que todos os dias me ajuda de manhã. Que quando eu estou muito para baixo, ela vai e fala, Mãe, não é assim que eu queria que você tivesse. E é... É um dia de cada vez. Tati, muito, 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 muito obrigada por ter vindo até aqui hoje. Obrigada. Sei que nada do que eu falar, fizer, tira um pouco dessa dor que você sente. Mas assim, queria te dar muito amor, muito carinho. E te desejar que a tua vida seja uma vida de luz e paz. E alegrias na medida do possível. Onde a tua filha estiver, ela está te olhando. Queria te pegar no colo, queria te agradecer e falar desse assunto muito, muito importante. Infelizmente, a gente está vivendo tempos difíceis, ainda mais pós-pandemia. Que a ansiedade, tudo se acelerou muito. E o que eu posso te desejar é muito amor aqui. Obrigada, tá? Obrigada a você. Se você tem uma história para compartilhar, escreve para a gente no amarmaternidade.gmail.com Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, está inscrito. Se você é de São Paulo, pontua isso no e-mail para facilitar o nosso contato com vocês. Estou te esperando no próximo programa. Tchau!